Música Hoje é o primeiro dia de aula da Manu Oi professor Bom dia alunas Esta é a Manu A nova aluna Prazer em conhecer a Manuela Meninas, agora se sentem O que você está fazendo Manu? Hã? Manu, não é permitido Sentar na mesa do professor E nem mexer nas coisas dele Alunos, devem sentar nas suas carteiras Ah, entendi Música 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 Crianças, tirem os materiais das suas mochilas Música 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 Manu, o que significa isso? Manu, nós não estamos no jardim de infância Brinquedos não são permitidos Me desculpe, Julia Eu não sabia Eu já vou guardar Música Você precisa de um estojo E de um caderno Música Música Obrigada, Julia Música Agora vamos aprender Sobre o nosso planeta Terra Música Liguem os seus tablets Música O planeta Terra possui seis grandes continentes África, Ásia, Europa, Oceania, América e Antártica Música Música O que você está fazendo, Manu? Manu, escola não é lugar para escutar música Aqui é lugar de estudar Tudo bem, Julia Música É hora do lanche Música 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 Manu, estudantes não tomem doce na hora do lanche Na escola nós devemos comer alimentos saudáveis Como estas frutas aqui Morangos, uvas e melancia Obrigada, Julia De nada, Manu Música Agora vamos aprender o alfabeto Vamos começar pela letra A A de Arara B de Bombom C de Cachorro D de Dragão E de Estrela F de Fada G de Gato H Manu, o que está acontecendo? Manu Manu Por favor, não durma durante a aula Tudo bem, professor Me desculpe Oi Agora é aula de artes Quero que vocês desenhem uma coruja como esta Música 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 Manu Nós já somos bem crescidinhas Não podemos pintar de qualquer jeito Se você quiser Nós podemos pintar juntas Eu posso te ajudar Tudo bem, Angelinho Música Música Uau Uau Ficou lindo Uau Uau Trabalhando juntas Vocês fizeram um excelente trabalho Crianças Por hoje a aula acabou Amanhã eu vejo vocês Tchau Tchau E aí, Manu Aproveitou o seu primeiro dia de aula? Sim Tchau 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 Tchau